Já lá vão os dias Em que um olhar teu bastava Em que me dizias Vem eu te beijava Esse sentir dos teus lábios Algo que eu não sei explicar O que é feito do tempo Em que tanto demoravas Quando me abraçavas E te perdias no olhar Guardo de ti esse abraço Que te sempre fez voltar Quero matar este desejo O calor do teu beijo Que envolve o luar Quero ter-te sempre perto O amor livre descoberto Sem ninguém para me julgar Do teu toque a saudade Não tardou em vir Faz-me falta É verdade Esse teu sorrir Ai que sina Ai que dor Tanto é o teu esplendor És a chama que não arde Que torna os sonhos latentes És a mão que suave Traça caminhos imprudentes Traz-me essa voz E esse que te sussurra Quero matar este desejo No calor do teu beijo Que envolve o luar Quero ter-te sempre perto O amor livre descoberto Sem ninguém para te julgar Eu quero matar este desejo O calor do teu beijo Que envolve o luar Quero ter-te sempre perto O amor livre descoberto Ser igreja vai julgar